o pessoal naquele vídeo anterior a gente tinha gravado o vídeo é em pé hoje a gente está fazendo um movimento diferente né agora é sentado né aí vamos ver se a gente vai levantar esse peso tem dois quilos aqui ó mostra aqui ó doutora tem dois quilos aqui hoje dois quilos agora a viagem que está fazendo aqui uns testes aqui né para ver se realmente dá uma evoluída mais é porque já está evoluído né então a gente vai fazer um teste diferenciado hoje né se o corpo velho é um negócio tá muito aí né então vamos lá dois quilos né vamos ver se a gente vai conseguir rapaz eu nunca botei tanta força para levantar dois quilos agora então vamos baixar agora e aí ó para você que tem clínica aí ó usa essa técnica aqui em você até que ele já tá aqui é patenteado em gravou toda a vida aí ó vamos de novo estrelou tudo com falta de óleo e aí e assim acompanha o próximo vídeo